Jogador tem com vontade para a pré-temporada, 30 no elenco e boa parte com rodagem no futebol mineiro e até no brasileiro. O meio atacante Gabriel Davis chegou de uma temporada de sete meses na Tailândia, mas conhece o cenário onde jogou pelo Boa Esporte e Uberaba, mas sabe que vai ter que brigar por posição. É uma disputa boa, sadia, que às vezes é melhor ter essa disputa do que você ser titular absoluto e quando colocar alguém no seu lugar a equipe dá uma caída. Ou até mesmo você dá uma relaxada pensando que você é titular absoluto, então isso não vai ter. Eu acho que é bom isso, eu já passei em equipes que a equipe era boa, o primeiro tempo jogava muito, abria o resultado, só que o segundo tempo não tinha atletas para entrar, para resolver. Eu acho que a gente está com um bom grupo. Quem também vem de uma série B de brasileiro com o Boa é o volante Igor. É um dos jogadores acima dos 30 no grupo. Velho conhecido técnico Fajato. Atuando do meio para trás pode contar comigo em qualquer posição, já atuei em todas as posições ali do meio para trás. O Fajato sabe muito bem disso, as equipes que eu passei também foi dessa forma e aqui tem tudo para dar certo. Mas antes de começar definitivamente a pré-temporada, novatos e remanescentes foram chamados numa conversa que a comissão técnica pediu privacidade à imprensa. O Elton Fajato falou, gesticulou e passou o que quer do grupo, bem antes da bola rolar. Discurso que não deve ter sido muito diferente do que o professor falou com a crônica esportiva. Tudo foi planejado no sentido da parte física, parte de reapresentação, o dia, os horários, quer dizer, nada fugiu daquilo que as contratações de 80, 90%, quer dizer, nada fugiu daquilo que a gente imagina. Eu acho que nós temos um futuro muito promissor, honestamente. A gente às vezes vê acontecer certas coisas no futebol que você não consegue entender, às vezes os resultados, às vezes time que sobe, time que desce. Mas eu acho que você tem que nortear por uma questão assim, do que você entende, né? Por exemplo, esse trabalho que nós estamos fazendo de pré-temporada e da forma que foi feita, o mesmo trabalho que eu fiz no Vila em 2012, na primeira divisão. Deixei o Vila em terceiro lugar quando eu saí, no Tupi em 2001 quando o Tupi subiu. Então, quer dizer, são trabalhos que além da questão científica, que a gente sabe como que deve ser, do mais simples para o mais complexo, da questão de dar uma ênfase à parte física no início, para depois ir tirando parte física, para colocar a parte técnica e tática. Tudo isso, cientificamente, já está provado que é o certo. Então, nós estamos, sim, dentro do que a gente entende e estudou que é o certo e pela experiência que temos também. Então, eu acho que o futuro do Berlândia é muito promissor, deixar a engrenagem, como eu disse no vestiário agora, deixar a coisa fluir e os deuses do futebol abençoar também, né? Que sem isso também é impossível subir.